Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! Pessoal, OnePact! Pra quem tá perdido, este é um grupo com vários integrantes do Boys Planet. A gente tem o Yedan, que conhecemos no Loud, tem React no nosso Apoia-se. Temos o Jay, o décimo colocado do Boys Planet, né? Um passo aí de estar dentro do Zero Base One. Debutou solo recentemente num movimento em comum de lançar um álbum e logo depois entrar no grupo, né? Ele que já sabia que estaria no grupo antes de lançar o álbum. Tem React lá no nosso canal de corte, do álbum inteiro. Obrigado pelo sub, Daniel Coreano. Tamo junto, hein? De verdade. Pelo sub, tinha três. Muito obrigado. Tem o meu pick, o Jungwoo, que ficou em último na final, né? Ele ficou em décimo oitavo. E tem outros dois meninos também que a gente vai conhecer melhor agora. A gente falou deles durante o programa, né? Mas a gente vai conhecer melhor eles agora no Unpacked. O grupo tá prestes a debutar. Tô bem animado com esse grupo. Mais um grupo aí do Boys Planet. Voltar aqui pra quando o Jay começou a falar. Esse é um dos rapazes que eu não citei. Bonita voz. Peguei, Cypher e Jungmin. E Still One. Muito obrigado, Tema. Olha, Edan. Importante ser comentado. Muito obrigado, Tema. Gosto muito do Jungwoo, cara. Me hype muito. Bizarro. Todo meu clubismo aqui. Ele cresceu muito durante o programa, né? Quase fez a escalada. Tema, Tema, Tema. Tema, 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 Tema. O Jungwoo, né? Que são três pessoas que vêm de outros grupos. Que não deram certo. A sorte é o Jay que tá aí há muito tempo, né? A Yedan, que a gente já acompanha há alguns anos aí, tentando debutar. Cara, eu tenho... Muita torcida, tá? O Boys Planet soltou muito. Cara, a gente passou o Boys Planet inteiro falando que são rostos... Por mais que não debutassem, né? São rostos que nós veríamos na indústria depois. As meninas acabaram não aparecendo muito, né? Eu acho que grande parte disso... Até porque 66 pessoas não eram coreanas, né? Isso reduz o limite pra muito pouco. A gente quer debutar. Mas, cara, no Boys Planet, velho... Caralho, a gente tem muito grupo com todos os participantes do Boys Planet debutando junto, mano. Não é... Cara, o One Pack são 5 ex-Boys Planet. O grupo lá do Haruto, com o Anthony, são 4 de 4 ex-Boys Planet. O Evne, 7 ex-Boys Planet. De 7, mano. Caralho, é muito doido isso, cara. Pô, o T.I.O.T. São 4 de 4 ex-Boys Planet também. Todos os top 18 debutaram? Caralho. É muito grupo, mano. Maneiro, maneiro esse performance, vídeo. Fica de... Pré-vídeo aí, né? Pré-de-built. Vamos se inscrever aqui no canal. Pô, tá com alguns inscritos já. O grupo nem debutou. Interessante, o anúncio foi esses dias. Gente, alguém pode dizer se o Thor já reagiu ou vai reagir ao Steel? Cara, daqui a pouco, mano. Eu te digo. Daqui a pouco. Beleza? Esse grupo já tem algum membro famoso? Pô, cara. Acabei de falar, pô. Tem... O décimo, cara, que... O Zero Base 1 é um grupo que vendeu 2 milhões de cópias. O Jay ficou em décimo. Ele podia estar nesse grupo. Entendeu? Acabou de lançar um álbum, o Jay. O Jungu ficou em décimo oitavo. O Yedan participou do Laud. Todos eles estavam no Voice Planet. Depende do que é famoso pra você, pô. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto. Tchau. Tchau.